E aí, pessoal? Tudo certinho? Acharam que eu ia cantar? Não, não ia cantar. Cara, eu tenho essa casa aqui. E nem... Olha, essa casa parece ter do Ninda ali. Vai dizer que não combina com o Ninda. Com a roupa do Ninda, a armadura do Ninda, que dizer no caso, né? Olha, vai dizer que não... Cara, eu ganhei essa casa. Eu não lembro ter... Essa casa aqui? Eu não lembro ter comprado essa casa. Essa casa é muito da hora, né, pessoal? Olha que... Depois é uma prisão, né? Olha aqui, não, a parte assim... Nossa, o cara... Ah! Verdade, cara! Verdade, o Stux. A gente fez uma brincadeira uma vez com o Stux, com o Grupo Eternos aqui. E era uma prisão e a gente tinha que encontrar aqui umas coisinhas muito legal, muito legal, muito da hora, muito da hora. E mais aí, pessoal? Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão, meus queridos? E aí, tudo beleza? Viram o último vídeo de hoje? Ah, sério? Viram? Ah, que legal. Comenta aí se você assistiu o último vídeo de hoje que eu falei do quê? Ah, eu falei da... Do quê? Do quê? Ah, eu sabia que você sabia. Eu sabia, eu tava brincando, eu tava te testando, meu querido. E sim, falamos da escolinha, cara, que vai sair uma atualização dela pra ela. Eu tenho certeza, meu querido. Eu tenho certeza. Se você não viu, vai na descrição... Não, melhor ainda. Eu vou botar no final... No final do vídeo vai ter o link aqui diretamente pra... Ah, você já sabe, né? Isso mesmo. Pro vídeo da escolinha, meu querido. E eu vi aqui... Sabe o que eu vi? Eu vi uma pessoazinha aqui. Que tem o nomezinho Eterna. Ah, olha aqui ela. Ah, fala Eterna, meu. É você. Você que não é Eterna ainda, vai na descrição. Vai ali, sério? Vai ali que vai ter todas as regrinhas pra te virar um Eterno. Sério, é muito fácil. É muito fácil. E aproveitando que tu tá ali, já vai e segue todos os... Do grupo Eternos. Claro que tem quem? O Stokes. Tem a Angel. Tem a Joyce. Tem o Puddle. E tem o Guter, que sou eu, né, meu querido? Ah, e se você não é inscrito no canal aqui... Meu, se inscreva no canal. Se você tá até agora aqui, é porque você gostou. Ah, então se inscreva no canal. Ativa o sininho pra dar mais coisas. E ela fez uma bagulha bem logo aqui, meu. Vamos ver aqui. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui, que eu gosto de altura. Mentira, eu não gosto tanto assim de altura. Não gosto tanto, mas... Mas... Cara, essa casa tá bonita. Tá bonita. Olha só, vamos ver daqui. Eita! Nossa, que da hora. Posso dirigir isso aqui. Muito top. Muito top. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos passar aqui. Olha que da hora. Cara, ela fez um... Ela fez uma divisória, tudo. Da hora, cara. Que da hora, cara. Não, ela tem bastante ideia boa, hein. Vamos descer aqui. Provavelmente é aqui pra descer. Olha que escadinha nossa. Escadinha bem certinha. Ó, que top, meu. Que top, meu. E, pessoal, o vídeo de hoje vai ser incrível. Sabe por quê? Vamos falar de uma coisa... Cara, que muita gente... Ó, muita gente... Eu acho que sonharia em ter isso. Sério. Eu mesmo... Eu mesmo gostaria muito, mas muito, muito que o PK-XDzinho bote logo isso no jogo. Isso! Ah, não! Eu tava bem na casa dela, meu. Ah... Então, beleza, então. Vamos lá na patch. Que o patch... O Afonso, né? Não patch. Ele tem nome, né? Booter. O Afonso... O Afonso quer dormir um pouquinho. Meu Deus do meu Afonso. Que isso, Afonso? Que isso, Afonso? Oxe. Oxe! Até parece que dorme mais do que eu. Tá doido? Tá doido? Nossa! Quem aí? Não. Quem aí gosta de dormir, cara? Eu gosto muito de dormir. É muito gostosinho. É muito gostosinho de dormir. Ah, meu Deus do céu. Mas o que eu tava falando? Tava falando sim, meu querido. De uma coisa muito incrível. Mas não pula o vídeo, cara. Não pula o vídeo. Não pula o vídeo. Porque daí tu não vai entender nada por que disso. Tu não vai entender quando. Nem por que eu tô falando disso. Então, meu querido. Enquanto ele vai aqui, ó. Dormindo. O Afonso vai deixando o like, meu querido. Se inscreva no canal. Porque, ó. Conteúdo aqui é todo dia. Todo dia tem conteúdo. É de segunda a domingo. Vídeozinhos pra vocês. Muito da hora, tá? E também se inscreva lá no Guter Games. Isso aí. Guter Games, meu querido. Lá tem vídeo de PKXZzinho também. Live. Tem outros jogos também lá. Muito top. Pra você se divertir, meu queridinho. E o que mais? Tem o Grupo Eterno. Meu, já pedi pra vocês... O que foi? O que foi, Iná? Ana Júlia. Acho que é isso, não. Por que você tá braba? Não, eu vou te adicionar. Você também tá muito braba. Eu vou te adicionar. Por quê? Ah, não fica braba, não. Então, adicionei, minha querida. Vamos que vamos. O Afonso já terminou. E, pessoal, ó. Lá no Guter Games, na live, eu vou adicionando meus queridinhos. Eu vou adicionando vocês lá, hein. Então, meu querido. Vai lá. Compareça lá. Que lá. É. E vai lá e comenta o seu nomezinho. Sua hashtag, meu querido. Que eu vou te adicionar. Vamos fazer uma crise, meu irmão, aqui rapidinho. Já aproveitando aqui que o Afonso tá descansado, né, Afonso? Vamos que vamos, Afonso. Vamos correr, Afonso. Vamos correr, Afonso. Vamos correr. Quero ver você muito rápido, meu querido. Tem uma corretinha. Ah, uma corretinha bem na hora. Bem na hora, bem na hora. Ah, não tem ninguém. Ah, eu queria jogar com um monte de gente. Ah, não tem ninguém hoje, meu. Ah, mas não dá nada. Importante é o palpete. Importante é o palpete. Vem aqui. Afonso. Tá aí o Afonso. Vamos, vamos três. Ah, não. É agora. Uh, a Mel apareceu. Oi, Mel. Oi, Mel. Uh. Não consigo. Ah, não consigo dar um oizinho. Depois eu te dou um oizinho, Mel. Mel, Mel. Mel, Mel, Mel. Muito top. Muito, muito legal. É muito legal essa armadura, cara. Você, quem aí, comenta aí quem tem a armadura... Ah! Beleza, beleza. Quem tem a armadura do Ninda, comenta. Eu tenho a armadura do Ninda. Se você tem a armadura do Admin, comenta. Eu tenho a armadura do Admin. Nossa, eu falo muito devagar, né, gente? Meu Deus. Então, já sabe, né? Comenta aí. Porque, cara, incrível. Incrível essa armadura do Admin. Ela é muito poderosa. E a do Ninda, cara, nem se fala, né, cara? A armadura do Ninda é muito bonita, cara. É muito linda, cara. Eu adorei. Eu amei, cara. Eu amei. Esses... Esses... Uh. Aê! Esses moçadinhos aqui. Voando enquanto a gente corre aqui, cara. Ficou muito style, meu querido. Ficou muito style, meu. Ha! Muito louco. Muito louco. Muito louco. Uou. Peraí, vamos ver se dá tempo. Não, vai dar tempo de dar um carinho e ganhar. Aê! Quase, 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 quase que a gente ganha. Quase, quase, quase que a gente ganha um baúzito. Vamos dar um oi pra ela que ela me deu um oi. Oiê. 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 Ai, sim. Ai, ó. Ó, a Mel aí fez... Ó, fez rápido, meu. Ela fez rapidinho. Isso que eu tava com poderzinho, hein, pessoal. Eu tava com poder, ela fez rápido. Mas hoje, pessoal, vamos falar. Vamos falar desse skate, cara. Sim, meu querido. Skate voador, cara. Cara, seria a coisa mais insana, mais louca. Muito top. Eu vou falar pra vocês. Tem imagens disso. Você acredita? Você acredita nisso? Tem imagens de skate voador, meu querido. Sério, 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 sério. Vamos dar um carinho aqui no Afonso. Porque, cara, se liga. Se liga nessas imagens que eu vou mostrar pra vocês. Não são ainda oficiais, tá, meus queridos? Não são imagens, assim, oficiais do jogo. Mas são imagens que eles estavam construindo o game. E são bem possíveis de estar no game. Esse... Esse... O skate. Se liga, porque algumas coisas de lá já estão no game. Eu vou explicar pra vocês. Se liga. Se liga. Então, meus queridinhos. Como eu falei pra vocês, olha só. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Algumas imagens já estão aqui. Opa. Ó, o que temos aqui? O que temos aqui? Ó. As árvores. Ó, eles estavam montando essas árvores ainda. Algumas ideias. Essa árvore tem. Essa árvore tem no game. Aí, esses objetos aqui tem no game. É um site, tá, galera? É um site. Ó, o robôzão aqui. Primeira versão dele. O suquinho. Ó, a loja de produtos especiais. Ah, o lugar de doação de pets. Não teve esse lugar de doação, mas teve uma outra parada. Ó, teve um treinamento. Esse aqui, treinamento, não teve. Mas teve a pet shop. Teve isso aqui de comprar suco de sorvetinho. Ó. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Ai, ai, ai. Será que vai sair? Vai, vai sair. Tenho certeza. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha só. Cara, isso aqui tem tudo pra ser skate, galera. Sério. 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 Olha aqui. Skate. Skate. Já pensou? Isso aqui, ó. Esses bonequinhos aqui. Com voando. Skate. Cara. Uh. Meu Deus. Buguei aqui. Buguei o negócio. Cara, então. Ó, incrível, cara. Porque não tem mais nada. Mas tem essa imagem aqui, cara. Que, cara, eu acho que é bem possível. Olha aqui. Tem um negócio aqui. Ó, um skatinho pequenininho aqui. E tem uma asa aqui, cara. Será que é possível que a gente poderia voar, assim? Ou vou pegar, sei lá, o exemplo da... Do quê? Do... Do... Do Halloween, cara. Que o Halloween teve uma coisinha muito da hora. Que foi o quê? Foi a vassoura que voava, cara. E por que não pode ter o quê? Um skate que a gente possa usar por um tempinho e sair voando por aí. De skate, cara. Seria muito incrível, mano. Seria muito incrível. E você? Gostaria... Gostaria de ter um skate voador? Eu gostaria muito de ter um skate voador. Seria muito incrível poder andar aqui pra lá e pra cá. Que nem o patins, cara. O patins a gente ficava brincando pra lá e pra cá, meu querido. Muito top. Não era? Era muito top. Vou entrar na minha casinha aqui. Uh, minha casinha não tem nada. Até esqueci, Afonso. Ah, eu entrei na casa, mas não tem. Mas não dá nada. O vídeo não vai ficando por aqui mesmo. Galerinha, comente aí se você gostou dessa ideia, cara. Eu achei muito top. Muito top mesmo. Mas é isso então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Comente se você gostou dessa ideia. Se você gostaria também nesse super skate voador, mega power, meu querido. É isso aí. Mas então é isso. Beijão, beijão pra vocês. Fui. Até mais. Tchau. Tchau.